Ae! O meu Deus do gudupix, se erraja esse vídeo ai. Vai! Tá aparecendo aqui, o cara tá falando dentro, ô caralho! É dentro! Bora escondar os terraplanês. Cara, filha, da... Olha esses shorts do inteligentista de... O que é isso? É isso? Nessa aí eu acredito, essa é a verdade. Ô, ô caralho, o que é isso aqui? Ô porra! Ô seus merdas! Que porra é essa, caralho? Gostou da evolução do meu amigo? Gostou da evolução do meu amigo? Então... Mas que já era uma menina, já? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas ficou bonita mesmo. Essa daís me bateu, peço desculpa. Olha essa evolução super, pretendo me casar com ela. A cara dele, olha. Nossa! É mentira isso ai, amor. Mas mentira, é mentira fô! Lá, para isso ai, cara! Isso é nada mentira da porra. Para, é mentira tremor. Porra! Oh, olha a ideia, cara! Pior que é. Como é que você sabe? Ah, eu não acredito nisso aí não, velho. Eu acho que isso aí tá louco, mano. Dô de mulher mandou cinco reais. Boa tarde, Chuper. Passando para marcar presença em mais uma live gravíssima. Bora estompar os terraplanês. Não, 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 não. Aí não é a mesma pessoa, não. Não é, não. Aí não é, não. É viada, hein? Não é a mesma pessoa nem ferram, né? Destruído o chat dele. Não tem como ser a mesma pessoa, velho. Isso não existe, mano. Ô louco, é a mesma pessoa, velho. Caramba, velho. Puta merda, bicho. Pra mim isso tudo é mentira. Toma. É a mesma cara. Esse aí não pode dizer que não é. Não é a mesma pessoa. Oxi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é a mesma pessoa, não. Entendi. Sinto o quê? Olha essa evolução. Puta que paria, eu não vou rir, não. Foda-se. Foda-se, eu não vou rir. Ah, cara, essa aí eu acredito. Nessa aí eu acredito, essa é verdade. Essa sim. Vocês conseguem esses vídeos, cara. Caralho, não é não. Não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Ô, o caralho, o que é isso aqui? Super Shandong, linda. Ô, seus merdas! Que porra é essa, caralho? Ô, que isso, irmão? Quem escreveu essa porra? Olha isso, irmão! Mas ficou bonita mesmo. O que achou desse shape super? Quero ver. Seguindo de maio. Mandou um tribalistas no bagulho mesmo, velho. Puta que pariu, irmão. Caramba, é a mesma pessoa mesmo. Eu duvido, velho. Não é possível isso não, pô. Posso me casar com essa evolução, super? Estou feliz por você nos ajudar. Puta merda, Paulo. Nem esperou chegar no final, já tá falando dentro. Olha a foto que tá aparecendo aqui, o cara tá falando dentro. Ô, caralho! Ô, porra! Ô, louco, velho! Não é a mesma pessoa. Essa Thaís me bateu, peço desculpa. Não é a mesma pessoa aí, não. Não é, não é, não é a mesma pessoa. Bob Esponja Católico mandou cinco reais. Fala Xande, predestinação à heresia. A Igreja Católico, tempo, fui corno. Não, 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 não. Elon Musk mandou cinco reais e dois centavos. Putin não explica porque o sol e a lua irredondam e a terra não. Não é a mesma pessoa. Essa é dentro sem pensar. E aí você tá caçando em cave de level 15 também, né, caralho? Ô, louco, irmão. Ô, essa aqui eu acredito. Eu acredito, pô! Ah, caramba! Vocês são fóiis. Vamos lá. A música super para eles ficarem com medo do Xeol. Sem essa, já vejo uma outra. Caralho! Parece, isso aí parece. Ah, de novo essa média, irmão. É, aí já era. Vocês fizeram sobre você a urgência. Já vejo, já foi. Puta merda. Você é louco, você é teu piroco, mano. Ai, é louco. Caralho! Pô, irmão! Mudou, mudou! Mudou, mudou! Ele mesmo mandou cinco reais. Ele mesmo. Caralho, não! Sou teu fã, você animar o meu dia, se eu pudesse daria o meu bumbum para você todo dia. Agora, arrebentar o pai vai iiii. Eu tô leque-leque, exalando a Malbec. Fala que é mentira agora, super! Meu, meu Deus do céu, olha que cara de moleque assustado, assustado com a vida. Oh, ele ficou balançado aí. Ele ficou balançado, ele quer ver de novo? Esse daí não é possível, mano. Você tá louco, isso é mentira, mano. As primeiras fotos são do meu irmão. Caramba, eu sabia, porra. Eu sou anti-nasa. Eu conheço a força. Oh, mas se fudendo, música desgramenta, caralho. Vocês estão nesse estágio aqui, viu? As fotos que vocês mandam pra mim avaliar no Insta, tudo assim, viu? Dog, name. Macaco chupador de lomas do Jairias mandou 5 reais. Sinexup. Chupa meu cozinho apertadinho. O que é que eu tenho que fazer? Preventa. FUJA, puxa. Não é possível, mano. Caramba, mudou pra caramba essa aqui, hein? Eu acho que não é a mesma pessoa, não. O cara com barbão da porra desse, viu? Para você, todo mundo não tem argumento, mas nós no final de tudo você... Você é mais um bebê que votou nesse sem dedo de presidente. Agora sim. Tem que fazer a barba todo dia aí. Fora, mano. Esse aí eu acredito que é mesmo. Let's go!